Olá, seja bem-vindo a mais um tutorial sobre o uso de máquinas radiônicas, onde nós abordaremos algumas possibilidades da máquina radiônica V1, um instrumento cuja utilização realmente é muito simples. Neste tutorial nós falaremos do uso conjunto de cartões radiônicos com a máquina V1, ok? Então nós abordaremos dois tipos de cartões diferentes. Primeiro os cartões geométricos, padrão Malcolm Ray, ok? Então esses cartões são conhecidos como Paper Doctor. Para você que se interessa em cartões radiônicos de padrão geométrico, inclusive nós temos o arquivo para download no site. É um download gratuito. Eu vou deixar o link para vocês, ok? Então vocês podem entrar lá e baixar esses cartões de forma totalmente gratuita. Para a utilização dos cartões em conjunto com a máquina, o que potencializa muito os cartões? É muito simples. Basta selecionarmos. Aqui são cartões emergenciais para uma série de problemas, ok? Como por exemplo a fadiga, envenenamento, gursite. E esses cartões reprogramam o campo vibracional para lidar com esses problemas. Então basta selecionar o cartão que nós queremos trabalhar, posicionar, posicionar o mesmo sobre o instrumento e, sobre o cartão, nós posicionamos o testemunho. Feito isso, basta realmente ligar o instrumento para a emissão. E pronto. O campo vibracional da pessoa começa, naquele mesmo instante, a receber essa informação vibracional, ok? Então, esse é o uso com os cartões geométricos. Existe também a possibilidade de trabalharmos com os cartões radiônicos padrão CDR, desenvolvido por nós. Os cartões CDR, eles são cartões magnéticos que possuem, que podem ser utilizados para programações específicas. Estes são cartões pré-programados. Aqui nós temos, nesses cartões, a informação do conjunto de florais de bá. Agrimony, Aspen, Beach, Chicor e outros. Para utilizarmos em conjunto com o instrumento, realmente é bem simples. Basta pegarmos o cartão que necessitamos, no caso, posicionarmos sobre o instrumento, ok? Testemunho sobre o cartão, mais uma vez, e ligamos o instrumento para que no mesmo instante a informação seja enviada para o testemunho. Então, são duas utilizações que vocês podem ver que é muito simples, ok? Eu expliquei isso em menos de 5 minutos. E, para fazer, é tão rápido quanto, ok? Não tem dificuldade nenhuma. Basta selecionar o cartão necessário. Nós temos, inclusive, uma série de cartões programados com informações de cristais, homeopáticos, florais, saios de Schussler e ainda outros, ok? Então, este tutorial vai ficando por aqui. E, até mais, por favor, nos ajude compartilhando este vídeo, ok? Então, até mais, um forte abraço a todos vocês!